Quem tem amor tem saudade, quem tem saudade tem paixão, quem tem paixão tem ciúme, quem tem ciúme tem amor no coração. Ei moçada, a pessoa quando ama de verdade tem amor pra toda vida, ninguém ama sem sofrer, ninguém sofre sem amar, eu porém vivo sofrendo por alguém que não quer me amar. Vai pra lá saudade, quem tem paixão tem paixão, quem tem paixão tem ciúme, quem tem ciúme tem amor no coração. Oi moçada, sua dona bonita. Não adianta você me detestar, de qualquer jeito eu vou te amar. Você é linda e é danada e bonita, rosa querida, muito amor eu vou te dar. Quem tem amor tem saudade, quem tem saudade tem paixão, quem tem paixão tem ciúme, quem tem ciúme tem amor no coração. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Tchau, tchau.